As vezes é diferente Não é fácil esconder Como a vida machuca um passo por vez Eu grito ao mundo, isso é pra você Eu jogo a sorte e não volto pra ver Por medo Por medo As vezes é diferente Não é fácil esconder Há tantas rosas no chão Mas falta você Te vejo, mas não Meu mundo parou Me vejo ao chão Na lona, no lão Por medo Por medo As vezes é diferente Não é fácil esconder As fotos em cima da mesa Os pinetes de alguém Que quero encontrar Entregar o retrato De todo o destrato Do que eu não percebi Por medo Por medo As vezes é diferente Não é fácil de ver